Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Olá, estamos começando o Salada Net, o tema de hoje é astrologia. E para esclarecer suas dúvidas e curiosidades, nós estamos aqui com a astróloga Sandra Perim. Tudo bom, Sandra? Tudo, e você? Tudo bem? Tudo ótimo, prazer imenso te receber aqui, viu? Eu também estou contente, gostei muito do convite. Astrologia é uma coisa que me interessa muito, eu acho que é todo mundo, né? Todo mundo, mesmo quem diz que não acredita, vira lá o seu jornal e procura o Horóscopo, ou não é? Isso é verdade, parece que está no contexto coletivo, né? É, eu acho, muita gente fala, não, eu sou mais cética, não acredito nessas coisas, mas as pessoas muitas vezes não saem de casa antes de pegar lá um jornal, o seu Horóscopo. Eles falam, não custa dar uma olhadinha. É, nunca se sabe, né? Vem um dia que eu vou ganhar na loteria, alguma coisa assim, tem que ficar de olho. E eu queria saber, como é que a astrologia entrou na tua vida? O que é que você fazia antes da astrologia? É, tudo, menos astrologia. Eu ser educadora, trabalharia sempre com escolas, dirigia escola, fiquei muito tempo no ramo da educação. E fui uma vez fazer meu mapa e a pessoa disse que eu ia ser astróloga, eu achei ela muito maluca. É mesmo? E quando ela disse que eu ia ser astróloga, eu não gostei dela. Falei, parecia uma boa pessoa, mas... Foi falar um absurdo desse? Eu vou ser astróloga, que absurdo! O que eu tenho a ver com astrologia? É mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. Aí depois de um tempo eu fui fazer astrologia como eu fazia os outros por hobby, e virei astróloga, de repente, desde o primeiro dia de aula, alguma coisa, dei um start, um estalo. Falei, nossa, que tudo que tem aqui tinha muita resposta, inclusive para a educação. Primeiro eu queria saber com você, a astrologia, o que ela é? Qual seria uma definição para ela? Olha, tem duas linhas, tem duas correntes de definição. Uma que diz que a astrologia é uma ciência, né? Porque ela tem bancos de dados estatísticos. No meu entender, eu prefiro a opção de que ela é uma linguagem. Eu acho que é como se um mapa astral, é como se fosse um texto em japonês, que o meu cliente não sabe ler, e que eu traduzo para ele uma linguagem cósmica, que tem informações na nossa vida, e que eu tenho que ser um tradutor sem interferência pessoal. Eu não posso achar nada. Se eu for um bom astrólogo, eu não tenho ideias particulares, eu leio. Lá, quando começou a se estudar astrologia, astronomia, que data de muitos anos antes de Cristo, muitos milênios antes de Cristo, né? Muito. Na verdade, começou quase que junto com o mundo, porque a astrologia surgiu de uma percepção que o homem começou a ter, porque ele começou a perceber que ele conseguia colher sempre na mesma época. Então, agora ele olhava para baixo, via que era hora de colher uma planta na agricultura, olhava para cima e percebia que o céu estava igual. Então, eles começaram a marcar o céu com pedras, eles desenhavam no chão o céu, eles copiavam o céu na pedra, no chão, porque não tinha nenhum outro recurso. Então, mas era totalmente ligada a astrologia, a astronomia eram a mesma coisa. É, porque na verdade, a gente lê o céu da hora do nascimento. Então, a gente, o nosso, a nossa ponte, fonte, é a astronomia. O astrônomo, ele tem um discurso que ele fala, mas como que algo a 500 milhões de anos-luz vai influenciar você? Nós não temos esse raciocínio, nós trazemos esse universo dentro de nós. Então, na hora que eu, do meu nascimento, eu tenho dentro de mim a energia solar, lunar, eu tenho um Marte, um Mercúrio, eu sou formada por esse aspecto planetário. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E nós somos mais um elemento, né? Nós somos mais um elemento. Assim como o planeta, o Sol, a Lua, né? Perfeito. Fazemos parte desse universo. Exatamente. E a astrologia, por exemplo, então, nós nascemos sobre aquele Sol, aquela Lua, aquela... Todos esses planetas que... O movimento dos planetas naquela hora do nosso nascimento. Isso quer dizer que o nosso destino está traçado? Então, eu nasci no dia tal, do ano tal, na hora tal, e eu já venho com uma penha da minha vida, é isso? É. Na verdade, a maior previsão é aquela. Porque esta é sua vida no sentido de que você veio para realizar este mapa. Só que ele é vivo, como um processo evolutivo. Então, se vocês olharem para o mapa astral, ele tem um monte de riscos e desenhos dentro. Uns significam, olha, leva essa bagagem, você já vai nascer sabendo fazer isso, isso, isso e isso. E o outro é, esse é seu processo evolutivo, esses são seus desafios. Eu faço muito mapa astral de bebê. Então, eu falo assim, olha, seu filho nasceu agora. Quando ele andar, ele vai ter S e S desse jeito. Quando ele for falar, ele vai ser assim, assim, assim. A gente tenta minimizar, proteger a criança. Mas, ou seja, o jeito que você vai falar já vem determinado. O jeito que você vai andar logo, se você vai ser rápido, se você vai ser lento, já está escrito. Já está escrito. O tipo de escola que você vai gostar e se adaptar, se você é uma criança disciplinada ou não. Tudo isso está pré-determinado. O que vai mexer nisso? O meio ambiente tem uma forte influência, é claro. É como se fosse um piano. E é como as coisas que aparecem na tua vida que vão te formar, né? Vão te ajudar. Coisas e pessoas. É, o potencial básico seria assim. Ah, essa criança tem facilidade de lidar com arma branca. Certo. Se ela crescer na favela, ela será um assassino. Mas, se ela crescer numa boa família, ela será um cirurgião. Eu falo muito para os meus clientes. Nós moramos numa coisa chamada sistema solar. Se chama sistema solar, está tudo pré-determinado. O sistema quer dizer cada um no seu lugar fazendo uma coisa. E num sistema, você não tira uma peça. Se uma pessoa começa a mudar uma peça de lugar, o sistema todo degringola, porque a máquina desmancha. É, essas coisas da previsão, por exemplo, eu, o meu falecido sogro, entre outras coisas, era astrólogo. E ele costumava dizer que era uma bênção e um castigo. Porque assim como você consegue, por exemplo, ele começou, conseguiu dizer para o meu marido que ele deveria jogar na loteria porque ele tinha grande chance em tal, tal número. E não é que aconteceu exatamente isso. Então, assim, isso é o lado bom, né? Agora, ele também chegou a prever a morte precoce de pessoas muito queridas, até famosas. E de não saber como lidar com aquilo. Eu estou vendo no mapa daquela pessoa e isso está me angustiando. Então, ele vivia em conflito. Está escrito na astrologia que ela tem uma separação, aí eu tenho o que dizer. Porque ela está perguntando. Agora, quando ela vai lá, ela nem tem ideia que tem um casamento em crise. E eu sei que aquilo não vai durar. Eu falo para ela ir fazer outras coisas. Tipo assim, eu valorizo o profissional, jogo todo o interesse para ela em um outro lugar e eu não preciso mencionar aquilo. Agora, previsões, ele sabe, o seu sogro deve saber disso. A gente, de morte, a gente percebe os riscos, mas nunca vai falar. Porque não tem nada que você possa fazer. Não, não dá para mudar, por exemplo. Não posso adiar. Olha, não faz se você ver que o caminho é esse, faz outro caminho, não tem jeito. Não tem jeito. Aquele dia, aquela hora, é uma hora dela. E também a astrologia, ela lê como morte vários períodos de transformação. Ou seja, nós na vida temos etapas de transformação que na leitura astrológica parecia que você poderia morrer. E poderia. Só que se você estiver disponível a fazer uma transição e dar mais um passo, aquilo se torna um período difícil onde você vira o jogo. Agora, falando em astrologia completa, digamos assim, o que a gente, o leigo, costuma saber, quando muito, é o seu signo solar, o seu ascendente e a sua lua. Então, eu queria saber, o que é o ascendente? O que ele determina na pessoa? Assim, o ascendente é o corpo físico da pessoa. Ele é a hora do nascimento. Então, o ascendente é que gera a roda. Então, a criança respirou, ela vai dar todas as características do corpo físico, campo de saúde, como é que ele se apresenta em sociedade. Quando você chega num lugar, o seu ascendente chega primeiro. É o que me mostra. É o cartão de visita, é o ascendente. Seu ascendente, qual é? Áries. Então, você é uma pessoa de iniciativa e você entra, a gente já começou a conversar, você já coloca suas coisas com facilidade. Então, por quê? Porque já chegou na frente o Áries, que é o que abre a porta, é o que... O ascendente é sempre o da frente. E dizem também que tem uma coisa de idade, né? Depois de uma determinada idade, você começa a ser mais o seu ascendente do que o teu signo. Não, não é isso, não. O que acontece é que existe uma progressão do mapa. E cada 30 anos, vamos dizer, o ascendente sofre um grau. Mas é como se fosse um teatro. O palco da frente é sempre o mapa do nascimento. Então, o seu ascendente é sempre Áries. Mas depois de 30 anos, você teria nos bastidores o ascendente touro. Então, lá no fundo, o touro começou a influenciar um pouquinho esse Áries. Então, já não é um Áries tão impetuoso. Mas touro, você diz porque o touro só vem depois do... Que é o seguinte, que é o que vem em seguida. E depois de 60 anos, teria um ascendente gêmeos atrás do Áries, entendeu? Então, aí você diz que o ascendente é o que a pessoa enxerga, né? É como as pessoas que você chega, enxerga o seu ascendente. E o signo mesmo é o quê? É o sol e é o teu raciocínio. É o como eu me sinto. Não, como você pensa. Como eu penso. Como você... a sua lógica da vida, quando você reflete. É o mental. É o teu campo mental. E a lua? A lua é que é como se sente. É o campo emocional. Ah, então... É, então esse triângulo é muito importante. Então, na verdade, para a pessoa, ela deveria se informar muito bem desses três signos. Onde? Do signo do ascendente, do sol e da lua. É, aqui no estúdio, fiquei sabendo que todo mundo que trabalha é do ar, né? Do elemento ar. Então, eu queria primeiro que você explicasse para a gente o que é essa coisa de elemento que, segundo me consta, Aristóteles trouxe isso. Explica para a gente os elementos. Bom, é o seguinte. É ar porque vocês trabalham com comunicação. Então, vamos dizer que você está bem assessorada e que é muito bom que seja um todo de ar. Mas, olha, eu juro que eu não fui buscar. Ah, mas não precisa buscar porque, automaticamente, isso é o que o elemento faz. Os semelhantes se atraem e, no meio de quem trabalha em TV, em revistas, em editoras, em publicidade, em marketing, tem a coisa forte do ar. E o que é isso? O que é essa coisa forte do ar? O que o ar significa? Eu acho que é mais interessante até as pessoas perceberem porque, desde que o mundo foi criado, nós fomos criados de quatro elementos. Só que ficou uma divisão boa para os signos, vamos dizer que é onde a gente identifica o signo com o elemento que nós mesmos somos feitos. O ar se atrai pelo ar e pelo fogo. Então, por exemplo, gêmeos é ar, libra e... Aquário? Aquário, de ar. Essa turma aqui se identifica com a turma de fogo, que é a Ares, leão, se pensar, sagitário. Por quê? Porque dá combustão, porque é uma turma alegre, porque é uma turma que gosta de movimento, que é novidade, novidade. Então, o fogo, como elemento, combina com o ar. Aham. Né? O ar alimenta a fogueira. Então, quem mais combina com o ar é o fogo. É o fogo. Então, dentro disso, esses semelhantes vão se buscando na vida. Naturalmente. Quimicamente, naturalmente. Se você for numa festa, sem querer, vão estar sentados mais próximos o ar e o fogo, enquanto a água e a terra estão lá num tititi mais calmo, não estão no meio da pista de dança. Enquanto o ar e o fogo estão animando a festa, a água e a terra estão lá fora, tomando um ar na varanda, conversando de dois, de três, para ter um papo mais pesado, mais... Que é a turma da água, é peixes... Câncer. Câncer e... Escorpião. Escorpião. E da terra, que é touro, virgem e capricórnio. Então, esses já criam dois blocos, percebe? Agora, você quer pegar uma turma, se você pegar o fogo e jogar água, vai apagar. Entendeu? As pessoas combinam e não combinam. Se o meu signo é gêmeos, que é a ara, aí tem o ascendente Ares, que é fogo. E aí tem a lua escorpião, que é água. Então, mas aí você tem uma coisa de equilíbrio, porque o interessante seria que nós tivéssemos os três elementos, dos quatro elementos equilibrados no mapa. Quando você tem no triângulo um elemento de cada um, vamos dizer que você tem um equilíbrio pessoal mais ajustado. Só que, quando a gente vai ver seu mapa, a gente tem que ver no todo quantos elementos você tem de cada um. É porque são muitas coisas. Porque aí é assim, só a Vênus está num outro signo, ou de ar, ou de água, seu margem está num outro signo. E aí a gente faz esse composto. Agora, me fala uma coisa, por que cada signo, né? Então, assim, foi determinado que Ares é do dia 21 de março a 20 de abril? Isso. Uma coisa assim, por que foi determinado? Essa divisão é astronômica, é do processo dos equinócios. Quer dizer, quando o Sol chega a zero graus na constelação de Ares, começa um ano novo. E aí o ciclo, né? Porque o Sol está parado, mas o sistema está girando em torno dele, mas ele está subindo verticalmente como se fosse uma nave mesmo. O Sol no centro. E aí, através da astronomia e da passagem dos equinócios, é que se estabeleceu os signos. Até que você acha que deve ter visto que tem aí uma proposta de um novo signo vindo por aí. Mas por que isso? Porque está mudando o planeta? Porque nós estamos mudando o eixo da Terra. Mas isso vai demorar 250 anos, não é uma coisa assim simples. Por exemplo, quando a gente fala assim, Plutão é um planeta, ele ficou em observação 250 anos para ganhar essa configuração. Porque ele demora quase que tudo isso para dar uma volta no Sol. Então, tinha que ver toda a elíptica de cada planeta. Tudo isso, para as pessoas entenderem, vem da astronomia. E é tudo muito matemático, né? Isso é o que a gente usa da astronomia. Cada planeta tem 30 graus, ele muda de signo a cada 30 graus. E é por isso que tem esse contexto todo certinho. Então, por exemplo, quando a pessoa nasce na divisa, então ela nasceu a 21 de março, a gente não sabe se ela é ares ou peixes. Como é que você vai saber? Porque vai ter que pegar o grau exato do nascimento. Se ela nasceu meio dia, pode ser que este ano ela seja ariana e o ano que vem, se ela nascer meio dia, a criança que nasceu ainda seja a pisciana. Entendeu? Agora, outra coisa que eu queria saber, a previsão de um país, por exemplo, previsão coletiva, né? Vai acontecer isso no Brasil, vai acontecer isso na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos. Eu queria saber se essa previsão que é feita coletiva, ela tem a ver com a data de nascimento. Por exemplo, uma coisa que eu observei é que o Brasil foi descoberto em 21 de abril, de 1500. A Itália foi descoberta em 21 de abril. Olha a coincidência, né? Talvez por isso tanta semelhança, não sei. Só que lá, 724 anos antes de Cristo, não é isso? Isso, isso. É, a data de nascimento do país, quando ele é descoberto, é importante, essa data fica sendo o mapa do país. E na astrologia mundial, ele vai ser trabalhado. Então ele tem um signo, ele, por exemplo, é do signo de touro. Ele era do signo de touro até que a gente ficou independente. Isso, o Brasil. É, porque isso acontece em qualquer país do mundo. Quando a gente se independeu, a gente gerou um novo país. Aí ele passou a ser virginiano e é assim até hoje, até que aconteça alguma outra coisa que modifique radicalmente o país. Então, mas você acha que houve essa diferença, por exemplo, o Brasil era taurino e aí ele passa a ser virginiano. Você percebe a mudança de característica? Sim, nós na primeira fase fornecemos como um bom touro toda a riqueza que nós tínhamos para a Europa. Eles levaram bastante coisa daqui, entendeu? E por isso foi necessária a independência, porque nós primeiros fomos descobertos e depois saqueados, né? E o que mudou da personalidade do país quando ele virou independente lá como virgem? Hoje nós somos, para um país, como você falou, a personalidade, a personalidade do povo é o campo lunar. Nós somos geminianos como povo. Então, por isso que nós somos alegres, por isso que a gente adora novidade, por isso que a gente não vai entrar em guerra muito fácil, porque não tem nada a ver, não é nossa praia. Não há índole, né? Por isso que nós somos os maiores consumistas de internet, de celular. Novas tecnologias. Novas tecnologias, porque gêmeos adoram essa coisa da novidade, da comunicação. Então, aqui eu sempre falo que é um bom caminho, é um bom país para se investir em comunicação. Porque nós gostamos muito disso. E é um povo criativo e alegre. O que a tecnologia está trazendo para a astrologia? Está mudando na astrologia? Eu acredito que desde que ela começou lá, nos primórdios, era um cálculo demorado. E hoje, como é que é? A gente levava isso, eu levava mais, porque os mais racionais levavam duas horas e meia para fazer um mapa. Então, era quase que inviável esse atendimento. Agora, eu digito o nome e o programa está pronto. Agora, além disso, trouxe. Hoje você tem programas que colocam, a pessoa pode ter um acesso sobre alguma informação dela mesma na internet. Pode fazer uma pergunta. E o que as pessoas mais procuram? Quando elas procuram, o que elas mais estão querendo saber? Olha, elas me procuram, pela primeira vez, mais ou menos em faixas etárias interessantes. Porque dos 27 aos 29, existe uma grande necessidade de saber se você vai conseguir ganhar dinheiro. E quanto que você vai conseguir produzir com a profissão que você escolheu. Então, elas me procuram normalmente por causa de campo profissional. Aos 33, tem um recomeçar que é assim, mas e agora? Agora eu já sei quanto eu preciso ganhar, eu já estou me estabilizando, mas será que eu estou feliz com isso? O que eu vou fazer? E dos 38 aos 42, tem muito trânsito planetário, que é como se eu entregasse minha tese de vida. Será que eu estou dando certo? Este é o meu mapa? Estou no caminho? É, porque é o momento que a pessoa já realizou muita coisa. Isso, e agora ela começa a falar... Eu falo que a astrologia começa, a vida começa aos 40, porque realmente é onde eu sei o que eu estou fazendo, de acordo com o mapa que eu trago. O que você acha que é a tua melhor característica como astróloga? O seu ponto forte? É, aí eu sou comportamental, bem junguiana, bem do processo mais espiritualista, de autoconhecimento. Você se envolve com a história ou você é mais prática? Você se envolve com cada pessoa que te procura para fazer um mapa astral? Você acha que você é bem objetiva e prática? Não, eu acho que eu sou objetiva porque a astrologia te leva a isso. Sem muito romantismo. É, agora, aquela pessoa que está na minha frente, ela é importante para mim. Eu só não fico carregando ela depois. Mas há um laço de comunicação, porque às vezes a pessoa não tem ideia de que quando ela permite que eu veja um mapa, eu estou vendo toda a vida dela. Ela se torna uma pessoa... Transparente. E muito importante para mim, porque é uma permissão de ambos os lados, porque você está junto com aquilo. Há um laço que se cria, né? É muito... Eu gosto muito. Eu queria saber também, essa mudança toda que o homem está fazendo com o planeta, e que o planeta está devolvendo para o homem. Como é que entra a astrologia? Muda esse mapa planetário, esse mapa astrológico, por conta dessas mudanças que estão acontecendo? Ainda não. O que a gente não sabe é até onde que essas mudanças vão atingir. Porque eu acho que elas são lentas, e eu acho que em algum momento a astrologia vai sofrer uma alteração. Mas ainda não está. Mas ainda não está. Como o planeta está alterando a natureza? A nossa natureza não foi ainda alterada por isso? Eu acho que sim, mas a astrologia não. Eu acho que a nossa natureza já está sendo alterada, porque eu venho, eu observo muito as estações do ano. E parece que esse ano, depois de muito tempo, nós estamos tendo de novo estações. Nós estamos tendo inverno. Absurdo. E nós não tínhamos inverno há anos. Um inverno absurdo, né? Há anos que nós não temos frio, nós temos alguns dias de frio. A gente está vendo o que está acontecendo em todo o planeta. Então, a Terra está reclamando. E essa mudança de eixo, em algum momento, deverá alterar os campos astrológicos. Mas eu acho que eu não vou assistir isso, porque demora para essas coisas acontecerem. É complexo isso. Uma mudança de eixo da Terra, se ela for radical, nenhum de nós fica para ver. Mas se ela for lenta, ela demora para chegar a alterar os quadrantes cósmicos, o ponto de vista de que um signo vai mudar o dia. Isso é uma coisa muito a longo prazo. Ô Sandra, qual o futuro da astrologia para você? Eu acredito que a astrologia vai abrir espaço, vai tomar conta. Porque nós estamos indo para a era de aquário. A astrologia aquariana, filha de urano. Então, a tendência é que ela se expanda e que ela ganhe mais espaço, porque ela pode ajudar muito em qualquer segmento. Eu acredito que isso vai acontecer. Eu acho que a vida está correndo muito e todo mundo quer não perder tempo. Todo mundo quer saber, quer resposta para não ter que andar no caminho errado. Por outro lado, se a gente ficar sabendo tudo e cada vez mais descobrimos o futuro, você não acha que perde um pouco a graça? Porque muito da graça da vida é o desconhecido. É você viver cada dia não sabendo o que será o dia de amanhã. O que você acha disso? Eu acho que quando se chegasse a um extremo de a gente saber tudo o que vai acontecer, eu acho que novas perguntas surgiriam. Porque o autoconhecimento é infinito e não há essa possibilidade. Ele é vasto nele mesmo. Porque mesmo o astrólogo, que você vê há quanto tempo que eu olho o meu mapa. Um astrólogo para aprender a fazer astrologia, eu fiquei seis anos estudando. E esse mapa meu eu olho até hoje. Aquele primeiro que você fez? O primeiro mapa. E é como se ele tivesse uma revelação. Quando eu chego numa coisa que eu falo, não, agora eu sei meu mapa, tudo, parece que eu tenho um ângulo novo que eu não enxerguei. É como se fosse dimensional, tridimensional. Sempre vai ter algo para a gente descobrir, porque isso faz parte da magia de estar vivo nesse segmento. A gente não tem como chegar nesse ponto aí. Olha, gente, a coisa é fascinante. Dá para passar pelo menos dez horas aqui, discutindo cada ponto. E adorei esse papo. Agora eu tenho um presente para você. Ah, muito obrigada. Da Copenhagen. Copenhagen.com.br Uma delícia, né? Uma delícia. Esse e muitos outros deliciosos por lá. Corre para uma loja, viu? Ô Sandra, eu queria agora que você deixasse para a gente o seu contato. Que eu acho que tem muita gente que vai se interessar em bater um papo com você, fazer um mapa astral. Como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Mas podem entrar em contato comigo pelos telefones 5084-3568, no Espaço Natureza do Ser que eu trabalho. Ou no meu celular 6191-7976. E o e-mail sandra.perim.com.br Olha, se você gostou desse programa, a partir de agora você entra no saladanet.com E você pode ver na íntegra, quer dizer, muito mais do que você já viu agora. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada, boa noite, muito obrigada. Beijão para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho